Bom, fora de Jaluna, então já viernes dia pelo menos tem a abertura, então fora de Jaluna, de quatro para oito, também tem taller fora de me dar seis. Cada dia tem um taller, tem taller de cantamento, tem taller de baile, tem taller de traço de instrumento, tudo está para mochar, não tem seis para os dois anos. Se você visitar o nosso Facebook, é o Boner, e o Facebook, você tem o esquema de Boner, mas também se você visitar o website de kindermusicweek.nl e você busca o províncio do país Boner, então você tem o esquema que você vai ter durante a semana. E a meta principal está para conscientizar nós, óbvio, não? Sim, a meta principal está para conscientizar nós muito, não foi chiquito, tocando de música. Já viernes nós temos uma abertura, nós temos uma cooperação com o Parque Libertá, para trás do hospital, então nós temos uma turma de trabalho só e só, porque nós temos uma turma de apresentação no parque, nós temos uma turma de trabalho, por mim, nós temos uma turma de apresentação no parque, então durante a semana nós temos uma turma de trabalho no parque. turco está me tarde e seis, então foi me tarde e seis que eu vou ter dentro do parque e eu vou ter para esse Kids Club, nós também temos um workshop, eu vou ter para esse maestro, eu vou ter uma turma de apresentação, mas naturalmente nós temos uma turma de registração, então para registrar, você vai ter para o nosso Facebook, é o Boner, então viajando, eu vou ter uma mensagem, você pode mandar um WhatsApp no número de telefone 785-9832, 785-9832, ou você pode mandar um e-mail no acesbonair.gmail.com. Eu quero agradecer também, o governo de Boner, que está para trás do projeto aqui. e eu vou ter para trás do projeto aqui.